Fala galera do canal, beleza? Galera, comprei esse chinelo aqui hoje e eu achei o preço bom, R$19,00 e eu gosto do Ipanema, ele é Ipanema porque ele é mais borrachudo, tá ligado? Eu vou deixar o link aí dos chinelos da Ipanema porque tem vários modelos e vários preços, tá ligado? Tem de R$14,99, a maior parte começa tudo em R$14,99 pode ser que mude o preço, não sei quanto você tá vendo esse vídeo aqui, né? Mas acessa aí o primeiro link na descrição pra vocês poderem conferir, até R$30,00, R$40,00, R$50,00 que já são mais estilosos e tal, esse daqui que é... Vou confirmar aí galera, bate no áudio, esse daqui que já é mais simples que azulzão e branco, são bem mais de boa, né? E eu curto chinelo Ipanema porque os caras não ficam miguelando na borracha, tá ligado? E eles também tem boa aderência, eu gosto porque segura bem no chão, é bem... Tem bastante ranhura e as ranhuras são meio que profundas assim, tá ligado? Aí acaba segurando mais, eu curto muito chinelo da Ipanema Tem também da Havaianas, mas eu acho uns modelos meio caros e eu acho que vem pouca borracha na Havaianas Isso aí tem me feito não pegar tanto Havaianas, mas é bom, é bom, eu curto, a qualidade da Havaianas é boa Mas se você conseguir investir um pouquinho mais em chinelo Havaianas, aí você vai pegar uns borrachudão assim Porque eu prefiro esses chinelos que são todos borrachudão, tá ligado? Que é maior assim, ó, do que aqueles que são fininhos Porque aqueles lá, meu, começam a rachar no meio, né? Esse aqui também, se você deixar no sol ele vai rachar, mas ele demora mais Né? Agora pra você usar em casa assim de boa Acho tranquilão Tá bom, galera? Então, se você tá procurando um chinelo aí, cara Ipanema e Havaianas é top Havaianas, na minha visão, tem um preço um pouquinho maior Mas depende do modelo também, vocês precisam ver qual é o tipo de chinelo que vocês querem Mas Ipanema costuma ser tipo Tipo custo-benefício, tá ligado? Não vou falar que é low cost, é preço baixo Porque você também encontra uns chinelos bem De valor bem alto na Ipanema, né? Mas aí são chinelos que tem personalização Às vezes é uma série de chinelos coloridos lá Umas paradas bem diferentes assim, mas Se você tá procurando um chinelo padrãozinho mesmo Pra usar no dia a dia Se você às vezes vai comprar alguma coisa na internet também Quer aproveitar o frete, coisa do tipo Você não vai sair pra ir no mercado só comprar um chinelo, né? A não ser que você já teve o JP da vida Seu chinelo que quebrou aí Você não quer ficar descalço aí Você vai sair pra fazer isso Mas eu não saía de casa só pra comprar um chinelo, não Já pede pra ir na internet mesmo Então, Ipanema, na minha opinião, vale bem a pena E pra quem gosta de chinelo que gruda no chão, né? Se tiver chão molhado, óbvio Que tem uma pegada no chão E também vem com borracha mais grossa Naquelas borrachinhas finas lá Que rasga com uma semana, tá ligado? Então é isso, galera O link dele tá aí na descrição Dá uma acessada, uma conferida Tem várias faixas de preço Eu tô vendo que tem uns preto e vermelho aqui Que eu achei bem bonito também Então é só acessar o primeiro link na descrição Deixa o like, ativa o sininho E me deixa aí nos comentários Qual é a marca de chinelo que você curte também Eu também curto aqueles chinelos Que tem só a cobertura nos dedos Que não é esse que entra no meio dos dedos, né? Que tem só a cobertura Eu também gosto daquele tipo lá Então é isso Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho Até o próximo vídeo Valeu Tchau, tchau 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 Tchau